Eu acho que o maior desejo de um pai ou de uma mãe é ver um filho feliz. E os filhos, quando atingem a maioridade civil, são senhores em seu destino. Eles naturalmente devem procurar os caminhos que, na concepção de cada um, possam levar à felicidade. Eu acho que todos nós nascemos para ser feliz. E se o Paulo buscou esse caminho como aquele que pode levar à felicidade, que Deus o ajude. Que esteja ao seu lado nos momentos do futuro e do presente também. E que ele possa realmente realizar o seu sonho de ser uma pessoa que constitui uma sociedade civil, como ele bem entende e acha conveniente. Eu me chamo Cristiane, sou vizinha do lado direito do Paulo, que é um prazer e uma honra. Fazer parte desse momento tão especial para eles dois é muito prazeroso. Eu que estou grávida e a minha filha vai já ter a noção do que é o respeito ao próximo. Que esse casamento é tanto mais do que é a celebração do amor, como também o respeito. Respeito ao outro, respeito à opção do outro. E o Paulo e o Tarcílio são pessoas, como é que posso dizer, são meias, gentis, educadíssimas. Enfim, são pessoas muito boas. É muito prazeroso conviver com eles. Boa noite, pessoal. Eu sou a Lelê, trabalho na casa do Paulo Diógenes. Vim aqui para dar felicidade pelo casamento deles dois. Gosto muito deles, são pessoas excelentes. A convivência lá, eles dois, é um amor. Ninguém vê briga, ninguém vê discussão, nada. Trabalho lá, gosto muito deles dois. E desejo toda a felicidade do mundo para eles dois. É pra eu achar graça? Como é que tu sabe que eu sou engraçado? É mais engraçado, é? A cidade valeu não, né? Por lá vai. Agora eu vou dizer. Oi, boa noite, pessoal. Vocês que estão aí, vejam quem está aqui. A Lelê. Vim para o casamento do Paulo Diógenes. Vim desejar felicidade para eles dois. Convivo na casa deles e sei como é o convívio deles dois. Não tem briga, não tem nada. É tudo concordando um com o outro. Melhor do que certos casais que a gente vê por aí. E que eles fiquem muito tempo juntos, até que a morte nos separa, né? Eu desejo para você, Tarcísio Rocha e Paulo Diógenes, um feliz casamento e que Deus abençoe vocês. Eu estou trabalhando com o Paulo Diógenes, uma pessoa maravilhosa. Tarcísio também. Gente finíssima. O que eu tenho a desejar para eles é uma felicidade, um casamento, que venha tudo de bom, venha acontecer na vida deles. E que algo mais vinha por vir. Muita esperança, muita paz e amor. E desejo muita sorte. Parabéns para todos. Tarcísio e Paulo, quero desejar a vocês dois muita paz, muita felicidade. E que Deus ilumine essa união de vocês dois. Beijo. Desejo muita paz, muita felicidade, não somente a ele, a todos os meus filhos. Eu sempre procurei a liberdade para que cada um procurasse os seus caminhos e realizasse os seus ideais da melhor maneira possível. Assim que o Paulo seja bem feliz é o que eu desejo. Hoje é um dia muito importante na vida do Paulo e eu sei porque acompanhei toda a vida dele, né? Eu digo que nós somos dois filhos unidos, quando pequenos. Existe uma caixa de fósforo que nós nos comunicávamos quarto a quarto. E esse fim visível sempre nos uniu. Não importa se o Paulo estivesse em São Paulo, eu em Lisboa ou em qualquer lugar do mundo. Nós temos essa ligação de almas, né? Então, assim, o apelido dele era Arroz Doce. E eu acho que o Paulo tem essa coisa assim carismática que faz com que a gente queira estar perto dele sempre. E esse meu irmão, eu acho que é como se fosse, assim, o companheiro da minha vida, né? O irmão no sentido literal da música, né? Se lembra das fogueiras, se lembra dos balões. A gente sempre chora quando escuta essa música. Então, Paulo, meu irmão no sentido mais profundo da palavra, eu te desejo todo o amor que houver nessa vida, né? É que nesse momento vocês dois juntos consigam aquilo que é mais difícil no amor. É entender que ele é feito também de tempestades. E que os momentos bons são momentos de troca, de companheirismo, de amizade. Porque amor, fundamentalmente, é uma amizade em comum. É uma amizade de corpos, né? É como diria, eu acho que o Manuel Bandeira, um amor, um entendimento de corpos e acrescento de almas. Então, eu te desejo, desejo pra vocês dois tudo que tiver de bom, né? Como se fosse, assim, um sol, se houver sol, uma janela aberta pra vida e uma construção conjunta infinitamente, né? Enquanto haja amor, enquanto haja, digamos assim, enquanto haja amor, mas enquanto haja compreensão, enquanto haja esse compartilhamento de almas. Papai e um papai, eu já amo muito vocês. Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar Nem as estrelas Nem as estrelas Nem as estrelas